A gente sempre dá o play antes de dar um oi, né? Hello, guys! Estamos aqui com o episódio 7 agora. Vamos reaccionar. Para quem não lembra do episódio 6, acabou com a Lauren chegando achando que ela estava encontrando a Carla numa boate. Ou seja, sem máscara, sem nada. Na verdade, era a Carla mesmo. Era eu mesma, é verdade! Na verdade, era a Camila. Mas a Camila é a Carla. Mas eu fiquei tipo assim, claro, era eu. Vou dar o play. Eu sei falar, era nada ali na boate. Porque se tem uma cena que estava eu, eu sendo eu, foi nessa boate. Porque ela estava tipo, Havana ou Naná? Hoje em dia, Havana. Eu amo esse take que tem ela com a sombra assim na parede. Para mim esse take é tudo. Tá perfeito. Mas reparem no DJ também lá atrás. Havana ou Naná? Isso, maravilhoso todo esse dia. Maravilhoso! É porque normalmente não toca música. A gente tocou algumas vezes enquanto eu estava dançando quando não tinha fala. Mas aí nada toca. Agora não tem fala, a gente não tem música. Mas ela dançando, botou música para trazer esse clima, né? Para a galera estar ali no mesmo... E para todo mundo dançando a mesma música, né? Porque você já viram, às vezes, novela? Que está cada um dançando uma música diferente? É isso, porque não tem música. Tinha que comemorar hoje, né? É exatamente o que a gente está tentando fazer. Comemorar. A briga. Desculpa se eu te incomodei, Camila. Desculpa se eu te incomodei, Camila. Ah, imagina que eu não estava com ciúme. Se alguém fala desse jeito comigo, eu vou saber que está com ciúme, gente. Nossa, sou a melhor figurinha do seu melhor cabelo, melhor maquiagem em tudo. Melhor brinco, tudo. Brinco de triângulo. Tudo. Tudo para todas, né? E a Camila afirmando, não é meu namorado. Desesperada. A pessoa que gosta de me perguntar se eu estou namorando. Ela falou, não, eu não estou namorando. Por que esse desespero? Gente, olha o Thiago. A gente demorou tanto para ter ele. Nossa, olha esse homem. Ele entra em cena, tipo, pá. Reparam que ele é a única pessoa, além da Verônica. A Verônica faz ela rir. Mas que a Lauren se sente calma, sabe? Se sente uma paz. Não sei explicar. A Diana... Gente, o que é Maria Clara e o Thiago? É um show de interpretação. E foi tudo improvisado, foi na hora. É, e entra o lugar de que não tinha Verônica. Então a gente foi colocando cena. Foi ótimo. Porque esse casal, gente, numa segunda temporada, eu só quero ver esse casal numa segunda temporada. Não, essa cena... Tá bom, boa noite, Camila. Será que a gente pode... Olha isso, parece que elas... Gente, juro. Não parece que elas namoram nessa cena? Tipo assim, pedindo desculpa. Boa noite. É uma conexão, né? Ele não. Se eu quisesse ficar aqui, né? Aí me cocei aqui e fiquei vermelho. A gente vai ficar. A gente vai ficar. Não me importa. Não me importa. Aham. Sabe o que você podia fazer? Eu não podia fazer nada, não. Me alcançar minha água, desculpa. Ele tem a droga agora. Porra, esse é tudo. Obrigada, gente. Não tô conseguindo nem... Não tô conseguindo fazer nada. De tanto que eu tô com cólica. Chegou a vez da Nath, ele tomou bastante mate. E eu fingindo que era super tequila aquilo ali, né? Hum. Ai, eu... Demorei pra fazer essa cena. Ah, curiosidade. Tinha aquilo que faz com o shot de tequila. Arriba, abarra, adentro, acentro. Só que eu falei uma palavra errada em espanhol. E eu não podia falar uma palavra errada em espanhol. Eu tinha que dar. E aí foi cortado isso na edição. Eu mesma falei, gente, não tem como. O que você falou, Jorana? É... Al dentro, não sei. Era pra ser adentro e acentro. E eu sei que eu falei uma das duas palavras e eu troquei, tipo... E eu falei, gente, não tem como. E também porque ficaria muito, tipo... Meu Deus, ela já tá parecida com a Carla. Ela falando espanhol... A Lauren tava só olhando. A Lauren tava trocando o olhar. Então, tipo, é diferente. Ó, Darlan, do gordinho. Ai, gente, tô presente. Perfeito. Perfeito. Pedro. O Pedro, que é filho da Alexia. Gente, essa cena tu deu uma... Foi a primeira cena que a gente gravou no dia, não foi? Foi. Foi a primeira cena, Ju. Sei lá, era nove da manhã a gente tava gravando essa cena. Desculpa. Eu não queria acertar novamente. Não tem problema. Não fazia nada, eu me arrepia. Gente, me arrepia nessa cena. E eu tomando água de coco, gente, por quê? Hidratação. Tu não gosta, né? Gosto, mas... Tu não quer? Não sei. Olha, tô hidratando ela. É que eu não gosto. Gente, em tempos de... Em tempos de covid, não troquem garrafas. Porém, a gente tá segura. É, eu tô vendo. A Brisila colocando. Eu em tempos de covid... Passou a cena, a gente não comentou, desculpa. A cena do banheiro é tudo, gente. Não tenho o que falar. Deixa eu ir por aqui. É. Limpando o batonzinho. Eu acho o plano maravilhoso. Esse pov que vem. Depois que sai do pov, vai pra ela. Eu acho que é perfeito, perfeito. Agora, essa cena a gente gravou, por exemplo, parece uma continuação da Boat, só que na verdade a gente gravou num outro dia. Muito depois. Porque a gente gravou quando eu já fazia Carla. Quando a gente gravou a cena do... Da sala da Candice. Tinha problema de cabelo, tinha problema de cabelo. Da sala da Candice. Só que acabou que ficou bem parecido o cabelo, assim. Porque a gente teve que lembrar na... Na mente. E tava a Alexia fazendo, e no dia quem fez foi a Angolana. Tem sempre alguma treza de cabelo. Esse carro a gente não tinha chave, mas a gente precisava de um carro alto pro Austin, sabe? Um carro, tipo... A gente não tinha chave desse carro, a gente sabia quem era o dono. Só que o dono não estava lá nesse estacionamento no dia. E aí a gente só fingiu que o carro era dentro. Aí a gente fingiu que o carro não era. A gente pegou um carro até no estacionamento, porque é nosso, né? Como é que a gente é hipócrita? Aí esse filhão também é tudo. Eu vou ver se eu vou muito mais viés, sabe? Deixar o lado mais jovem. Eu acho muito legal. Eu trouxe esse filhão da raça, né? Obrigada. Muito triste com a gente até hoje, porque eles são maravilhosos. Ah, eles fizeram a melhor amiga da noite, fizeram até não sem esquecer, e agora eles estão fazendo o The Strip. Desde que a gente começou com isso, a gente não ficou com isso. É. Eles são perfeitos. Queijou, queimação, essas coisas. Ele é ótimo pra isso. Eu amo essa cena do veneno. Então, gente, é porque eu tive que pegar um colírio, porque não tinham levado o negocinho de... Pra fingir que era remédio. E aí eu fui pingar na água dela, e sem querer eu pinguei. E aí a cena... Sem querer ela pingou, não. Ela pingou três gotinhas. Ninguém pinga três gotinhas sem querer. Ela real pingou. Só que ninguém prestou atenção que ela realmente pingou. E eu assim... Eu fui olhando pra cada dela muito pedavida. E eu assim... Porque a gente achou que ia cortar a cena. E a gente assim... Meu Deus, não vai cortar, ela tá tomando colírio. Só que tipo, três gotinhas é soro, gente. Então tá de boa. Mas não beba um colírio. Eu só quero que eu não corto. Então assim, se a Nádia não viu, ninguém viu e ninguém cortou, eu vou suspender a cena. E todo mundo olhando a cena assim, né? Uau, que cena ali. Uau. E eu assim, tô com puta bebendo. Aí no final que a gente contou, no final que a gente contou o que aconteceu, que aí eles não tinham visto, começaram a pesquisar na internet se ia dar problema, que não sei o quê. E... Mas é, escolher é soro. Então tá tudo sério. Não é soro nenhum. E eu assim, ó. Eu amo essa cena. Ela é perfeita. Esse episódio é perfeito, gente. E não tem algo, tipo assim, muito... Ah, hot. Mas é um episódio. É muito bom esse episódio. É bom. Vai lá. E ela chegando falando em espanhol, sendo que tipo, Candace e o Wesley sabe que ela não fala espanhol. Mas ela tem que fingir que fala espanhol, ela fecha todas as outras meninas. E as meninas que davam lá, elas são dançarinas mesmo, tá? Tipo, é muito legal. As duas da figuração, elas eram dançarinas. E a Lorena é dançarina. A Lorena é bailarina, dançarina. A única que realmente não é sou eu, né? Tanto que a gente vai perceber que a gente tentou fazer uma coreografia e eu estou atrasada com a coreografia, né? Mas tudo bem. O importante é alguém. O importante é alguém. O importante é uma garrafinha quebrou. É de carisma. É um sorriso. Você não vai ser dançada, você só, só três anos, você já... É you, entendeu? Olha o poderio da Candace. A Candace. A Candace. Eu achei a Candace mais parecida com a Candace da Fabulous, do que a Candace na vida real. Eu amo ser essa. A Jessica Collins também dança. Eu realmente, eu era uma querida. A Jessica, eu acho que não. Ela dançou pra ver que não dançava. Acho que a Nadia falou que ela dançava pra ver o que ela não dançava. E aí, a gente chegou no dia. Ela falou assim, gente, eu não sei o que fazer. Eu não danço. Aí a gente, ah, faz assim. Eu não sei. E ela se virou ali na hora. Ela não dançava. Eu olhando ela, ela não sei o que eu tô chamando. Ela não conhecia isso, né? Mas eu não sei o que ela não fez isso. A Lorena, não. Eu sabia que ela dançava. Mas eu não tinha. O que eu fazia coisa de dança com ela? Tinha. Ah, esse céu tá já feita hoje. Ah, bela. A sua troca com a Lorena é muito boa nessa céu. Graças. Ah, Carlos, eu ia esquecer. Que luxada, né? Graças. Que luxada. Que luxada. A cobra, velho. Ela tem uma cara de cobra, né? Ela tem. A Kellen. A Kellen é ótima. Não, e a Kellen também. O nome dela, esqueço. Valéria. Valéria. Perfim. E eu não posso esquecer. Agora, se eu esquecer aí, eu vou ter um problema. Ela precisa esquecer tudo bem. Ela trabalhou com eles nesse projeto. Eu não. Pra que isso agora? É algo pessoal. É que trabalha a Lúcia, a Letícia e a Rai. Ai, tem um cara. É uma letícia. Mas eu chamo ela de Lúcia hoje também. E que figurino? E eu assim... Vamos falar desse figurino. Ah, vamos falar desse figurino. Não, não. Segura pra sala 13. Ele é da sala 13. Ele é da sala 13. Segura pra sala 13. Segura pra sala 13. Segura pra sala 13. Agora, isso aí também foi num dia que a gente... Foi tudo... Foi tudo diferente. O estacionamento com o Austin, a sala da Candice e essa cena são todas gravadas ali no VOLF. Foi tudo no VOLF. E esse carro, gente. Esse carro, esse carro. Tem coisas que acho que a gente já contou, mas a gente não lembra que a gente já contou, né? Mas esse negócio abaixando assim é tudo... Gente, acabou já! Acabou. Tá passando muito rápido! As cenas desse carro foram muito difíceis porque a gente já estava na hora de entregar o carro. Não, a gente já tinha passado 4 horas de entregar o carro. E o rapaz que tava, a gente precisava ir embora. Era aniversário de alguém. Ele precisava ir pro aniversário de alguém. Então, mas as cenas ficaram perfeitas. Porque a gente pegou um dia inteiro e gravou todas as cenas de carro. Desse carro, né? Já foi barato porque a pessoa fez assim num preço camarada. É. Não é assim. Na verdade, a gente pagou só o motorista. A gente não pagou o aluguel do carro. Tipo, o aluguel do carro era mais de 3 mil. E aí, eu fui lá... O motorista já foi barato. O motorista já foi barato. Conversei. E aí, o motorista pra ficar as 12 horas com a gente, a gente também pagou um outro valor. Mas foi um valor bem mais abaixo. Foi mais porque não tinha como não pagar pra o cara não ficar o dia inteiro. Porque ele é o motorista da empresa. É uma empresa de carros, né? E aí, o carro, o aluguel do carro não foi cobrado. Mas a gente tinha que pagar pelo menos o serviço. E fora que o carro tinha muita função. Então, a gente precisava de alguém ali que realmente soubesse mexer nas funções. É. Mas é isso. Adorou brincar lá, né? É. Eu tentei mexer, mas quase caguei o carro teu todo, né? Todo. É. É isso, gente. O próximo episódio é um episódio muito complicado. O próximo episódio é, eu acho que a gente deveria fazer o 9 no 10 e depois deixar o 8 por último. É brincadeira. A gente tem que fazer, tipo assim, se bater 20 mil curtidas, a gente posta o 8. Senão, a gente pula pro 9. Tá. Então, se uma semana... 20 mil curtidas aqui, né? É porque é um negócio, é um abuso mesmo, né? Então, 15 mil. A sua meta era de 10, eu vou botar aqui. Tá. Se bater 15 mil, a gente vai postar o 8. A gente postou. Se não bater 15 mil, a gente pula pro 9 e vai deixar o 8 por último. É. 15 mil curtidas. Eu quero só ver, é até domingo. Até sábado. Tem que bater. Porque aí domingo sai o vídeo. É isso, gente. Boa noite. Curte, comenta, dá aquele like. E é isso. Espalha pra galera também, manda pro pessoal que gosta, que você sabe que assistiu. Que já assistiu, é. E pra galera que não assistiu da Streeper, aqui embaixo vai ter o link, com certeza, assistam da Streeper, porque é muito legal. E tá muito legal, é? Eu acho que é a Sala 3, gente. Pode ser. Tô sentindo. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.